Superchat do Adriano Silva, muito obrigado, companheiro. Bem-vindo de volta com a ótima análise semanal, Rui. Como você vê o futuro do PCO quando você não estiver mais aqui? Qual o peso de sua pessoa para o partido? Olha, eu espero que o PCO continue, né? O PCO é um programa, não é um indivíduo. A gente tem que entender o seguinte, né? E isso aqui é um bom antídoto contra a vaidade, né? As pessoas muitas vezes se destacam, não tanto porque... Ou não tão somente porque elas têm alguma habilidade. Existe uma posição que deve ser ocupada. Se não for ocupada por uma pessoa X, vai ser ocupada por uma pessoa Y. Se essa posição for real. Então, eu acho assim, eu tenho muito destaque porque eu ocupo essa posição, não é uma posição... Não é um cargo, né? Uma posição de realizar determinadas coisas. Mas eu acho assim, se eu não estiver aqui, eu acredito que... Haverá outras pessoas que ocupem essa posição, não é? A gente tem que... Como marxista, né? A gente tem que se guiar pela... Por uma avaliação materialista da coisa, né? Tem um livro do Plekanov, que é muito importante e famoso, que se chama O Papel do Indivíduo na História. Ali ele mostra aqui. Não é o indivíduo que faz a história, é a história que faz o indivíduo, né? Quer dizer, não foi Napoleão Bonaparte que fez todo o negócio, que fez toda a história. Foi a história que criou o Napoleão Bonaparte para fazer determinadas coisas, por exemplo.